Começam no dia 4 de maio as inscrições para autores interessados em lançar livros no 20º Congresso de Ciências da Comunicação da Região Sudeste, que será realizado nos dias 19, 20 e 21 de junho, na Universidade Federal de Uberlândia. Os autores devem encaminhar a capa e o resumo da obra para o e-mail intercom.livros.salãodiumor.com até o dia 24 de maio. Também é necessário informar os dados da obra e o formato do livro. Só poderão se inscrever autores cujas obras foram produzidas em 2014 ou 2015. O lançamento de livros será realizado no dia 20 de junho, no Centro de Convivência do Campo Santa Mônica da UFU, das 3 horas da tarde às 6 horas da tarde. Foi divulgado hoje o IPC, Índice de Preço ao Consumidor, do mês de abril. Um dos principais reajustes responsáveis pela inflação foi a energia elétrica. Desde janeiro até agora, 49% de aumento. Veja na reportagem quais foram os outros itens que pesaram no bolso do consumidor. Valdir é proprietário de um salão de beleza e neste mês de abril a conta de energia do estabelecimento triplicou. Tem meses que vem 300, 350, 380 reais. Chega num absurdo de utilizar e ter uma empresa aberta com luz ligada e pessoas, uma equipe trabalhando, consumindo isso, está se tornando muito caro manter a empresa. O consumo do local é alto. O cabeleireiro usa utensílios elétricos o dia todo. Agora, com o valor da conta de luz mais caro, Valdir tenta economizar tirando os aparelhos da tomada depois de utilizá-los. Estou trabalhando assim, atendo um cliente, eu faço, desligo tudo, não deixo nada ligado para tentar economizar cada vez mais, entendeu? Como as luzes que gastam muito são luzes que ficam ligadas para dar claridade no salão e para atender os clientes. Então eu desligo e tento trabalhar o mínimo possível com a energia. E mesmo assim está vindo um preço altíssimo. Você economiza de um lado e o preço vem alto do mesmo jeito. O índice de preços do consumidor, o IPC, fechou o mês de abril com um resultado positivo de 1,81%. De acordo com o economista do CEPES da UFO, o aumento dos grupos Habitação e Saúde surpreenderam. A gente esperava um comportamento do grupo alimentação um pouco mais baixo do que 1,63% que ele marcou nesse mês. A gente esperava algo em torno de 1%. E esse comportamento do grupo alimentação acabou reforçando os aumentos usuais da energia, plano de saúde e remédio, eu repito, que foram os principais agentes do mês. Ainda de acordo com o Álvaro, os itens tomate, pão, leite e carne do grupo alimentação também tiveram aumento de 1,99%. A novidade, segundo o economista, é que o IPTU não será mais avaliado pelo CEPES. Essa é uma recomendação internacional. O IPTU não é considerado um índice dentro dos gastos do índice de preço ao consumidor. Essa é internacional e todos os índices já não tem mais IPTU. O de Uberlândia também vai passar. Mas é um custo, o IPTU é um custo anual. Ele dilui durante o ano. Ele não é tão importante. Isso é só uma recomendação técnica. E hoje à noite tem UFO no plural. E quem traz as informações é a apresentadora Frineia Chaves. Olá, boa noite. E boa noite também para os telespectadores que acompanham o TVU Notícias. A pauta de hoje é sobre o processo de elaboração de um novo estatuto para a Universidade Federal de Uberlândia. Um momento de reescrever as perspectivas da instituição para os próximos anos. A ideia é que esta mudança seja participativa e democrática. E por isso é muito importante o envolvimento de professores, alunos, técnicos administrativos e também da sociedade civil. Sobre este tema eu converso com o professor Cláudio de Mauro, relator do processo estatuínte UFO. Vamos construir um estatuínte, portanto, com gente eleita pela comunidade, pelos seus pares. E esses estatuíntes, como disse o professor Galo, tem que ter esse clima, essa vontade transformadora. E também José Antônio Galo, chefe do gabinete do reitor. Entendemos que numa discussão ampliada como essa que a gente está postando, teremos o fruto de um bom estatuto para a Universidade. O bate-papo está imperdível e vai ao ar daqui a pouquinho, às 10 da noite. É claro que eu conto com a audiência de todos vocês, hein? Até já. Obrigado pelas informações, Freneia Chaves. Está feito o convite, é hoje, às 22 horas. E olha só que oportunidade interessante. Uma unidade móvel educacional estará no estacionamento de um hospital de Uberlândia, oferecendo aulas gratuitas para profissionais e estudantes da área da saúde. Quem tem mais informações é a repórter Gislaine Rodrigues. Acontece até amanhã no estacionamento do Uberlândia Medical Center o projeto Unidade Móvel Educacional COVID-EN. São oferecidas aulas gratuitas, práticas e teóricas para profissionais e estudantes da saúde. Uma oportunidade para os participantes ganharem novos conhecimentos e aprenderem um pouco mais sobre algumas das tecnologias da área. Alguns dos temas ensinados são prevenção da trombose venosa profunda e introdução às suturas e nós cirúrgicos. Ainda é possível se inscrever através do site, o mcenter.com.br. Ao final do curso, os participantes recebem certificado. Obrigado pelas informações, Gislaine Rodrigues. E o TVU Notícias de hoje, com essa informação, fica por aqui. A gente volta amanhã, às 18h30. Uma ótima noite. Até lá. Tchau.